As atividades de encerramento das ações da terceira idade do Céu das Artes foi para comemorar também o aniversário de um símbolo de vitalidade na melhor idade em Pato Branco. A querida avó Antônia, celebrando 108 anos de idade. A gente escolheu essa data justamente pelo aniversário da avó Antônia, hoje é dia 5 de dezembro, seus 108 anos bem vividos, né Beto? Então o Céu das Artes, através do grupo de idosos, está fazendo essa homenagem a ela, mas homenageando a todos os idosos que estão no ano todo conosco, né Beto? Os encontros da terceira idade no Céu das Artes são uma oportunidade para celebrar a vida dentro dos projetos voltados para a qualidade de vida das pessoas. Nós temos muitos centenários aqui no município de Pato Branco, isso nos deixa felizes, até porque isso mostra a qualidade de vida que nós temos no nosso município. E nós estamos, tanto que o município teve o reconhecimento aí de cidade amiga da pessoa idosa. E claro, em uma boa comemoração de aniversário não pode faltar a valsa. Executada pelo Grupo Amor e pela Itália, a avó Antônia dança uma valsa com o vice-prefeito Robson Cantu. É momento de comemorar a vitalidade e a bênção de uma vida de 108 anos, comemorada em alto estilo aqui no Céu das Artes. Muito legal, uma pessoa toda amorosa por a gente, né? Muito, gostei e aceito de bom coração, com a bênção de Deus nos olhos. Qual o segredo para fazer 108 anos? É a boa saúde, é uma riqueza. Dorme bem, come bem, sai passear pra cá e pra lá. Tá bom.